Um, dois, três, quatro... A poesia do teu beijo é o que eu quero cantar Tudo bem, o amor não é simples de entender Se amar é tão louco e nunca se sabe Se o pra sempre ainda há tempo pra nós dois Já criei letra e melodia tudo com seu nome A intenção era fazer você me ouvir Vejo fotos na memória e o seu rosto em outros telefones Aí eu lembro quanto a gente foi feliz Tudo bem, o amor não é simples de entender Se amar é tão louco e nunca se sabe Se o pra sempre ainda há tempo Se amar é tão louco e nunca se sabe Se o pra sempre ainda há tempo Se amar é tão louco e nunca se sabe Se o pra sempre ainda há tempo Pra nós dois Se amar é tão louco e nunca se sabe Se amar é tão louco e nunca se sabe